Antônia Fernandes, ela que é tia do Milton Neves, do Homero Neves, ela que vai ser homenageada hoje à noite. E essa homenagem, como ela vai ser, meu grande amigo Lito? Um abraço, Regis, um abraço a toda a comunidade de Muzambinho. Essa homenagem para a professora Antônia Fernandes é uma questão de princípio que nós temos, porque a educação, ela tem que estar relacionada a um nome, principalmente da comunidade onde ela está, que ela representa. E o Delta hoje tem uma proposta diferenciada de educação e ela tem que estar justamente nessa história, nesse contexto de Muzambinho. E nesse estudo que nós fizemos, de quem nós homenagearíamos com o nome da escola, nos foi sugerido pelas nossas professores e diretores, o nome da professora Antônia Fernandes e depois fizemos o estudo da vida dela e encaixou perfeitamente. Então, a escola, ela mantém com o nome que ela foi criada, que é Delta Coque, mas ela passa a ser chamada de Delta Coque, professora Antônia Fernandes, porque a educação, ela tem que ter esse lastro humanitário, além dessa questão de marketing que virou esse processo de educação no país também. A cidade de Muzambinho se representa bem em nome da professora Antônia Fernandes, representando o grande número de professores e professoras que faz dessa cidade uma referência da educação em Minas Gerais. Então, agradeço a todos os familiares, a professora Antônia Fernandes, que tenho certeza, está nos olhando agora para que nós possamos, a partir deste instante, fazer parte da história da cidade de Muzambinho, desse projeto maravilhoso de escola, se transformar num espelho e eixo para contarmos essa história daqui a 30, 40, 50 anos. Vou fazer parte da comunidade de Muzambinho e pedir as bênçãos da professora Antônia Fernandes daqui para frente. Muito obrigado. Muzambinho, melhor mulher do mundo, a letra mais bonita do mundo. Quando a Mirtes comunicou que seria feita a jornalagem, eu lembrei aqui o pessoal de Almeida, apesar que o pessoal de Almeida e a turma botavam a cigarro na boca do pessoal de Almeida. Lá no Rio de Janeiro, o Carlos do Norte de Andrade, Mineira de Itabira, já roubaram e quebraram o óculos dele umas 200 vezes. Mas eu lembrei do Salatinho de Almeida, porque é uma honra, né, você, você, a minha parceira Antenas, Mineira, capital da cultura. E a minha tia foi realmente maravilhosa. Eu estava na minha casa, quando aconteceu, finalmente não deu, né, porque o Alzheimer era invencível. Eu moro num lugar muito bom. Antes eu morei em Morão, porque eu não morei num lugar melhor, porque a coitada não aguentou pagar, porque ela tinha que pagar a pensão, a faculdade e a comida. Aí depois eu fui crescendo, dando umas melhorinhas, comprar umas coisas para ela no mapa e tal. Ela falava, precisa-me se acertar. Falei, Madri, se eu for ter que acertar com a senhora, eu vou ter que trabalhar 50 milhões de anos, para dar 1% para o Salatinho de Deus. Então eu estava lá na minha casa, quando chegou essa notícia, eu tomei banho, vim para cá, enquanto os moleques se preparavam para mim também. Eu fiquei lá olhando tudo aquilo, e falei, minha tia, olha que o Salatinho deu, e curtindo com a minha família, coisas que eu não imaginava que ia ter nem 0,5%. Muitas vezes eu to lá sozinho, tomando vinho, eu só tomo vinho. E muita gente me conhece, vai lá na mesa, tirar foto, aquele negócio todo. Mas eu fico pensando, a minha avó, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha mãe, que não tiveram isso, tem esse filme. E eu não posso dar elas, mas, impossível, não dá para voltar. E ter esse filme de volta para o futuro, um grande sucesso, para mim é de volta para o passado. Eu queria que eu voltasse. Eu queria que eu deixasse ela trabalhar, o cara trabalhou cedo, à tarde, à noite. Era uma porcaria, perto que ela crescia, tudo para cuidar dos sobrinhos, da minha mãe. E ela não se casou, para cuidar da minha avó. O dia mais triste da vida dela, o dia que minha avó morreu, era 169. Eu, nos últimos anos, como ninguém, a gente não pôde ter contato com ela, porque o mal de Alzheimer foi, mas a gente brigou, colocamos o máximo possível de pessoas para ter, mas o Alzheimer era emplacável. E ela, mesmo já, com sintomas de Alzheimer, a gente nem sabia que existia isso. Ela até o fim, conforme aqui, já foi falado, é verdade. Ela compravam no Zoom e pagava. Depois, ela voltava lá para pagar de novo, porque ela esquecia que pagou. Ela compravam no Turico, no Açougue do Roque, lá da Dona Virgínia, e voltava lá para pagar. Já tinha pago. Era o Alzheimer, ele chegava na tela, você não é brava. E as pessoas falavam, não. Já pagou, da Dona Virgínia, pode voltar. Não, não, não paguei nada. Não, você não pagou, porque o povo daqui é pouco bom. O negócio dela, cada sobrinho que tinha um aniversário, ela comprava, mas se fosse uma meia. E ela me levou para Belo Horizonte, me levou para Campinas, para consultar médicos. E a gente ficava, eu sei disso, porque eu sou um filho de boa memória. A gente ficava em Campinas, e eu fiquei uma vez em Belo Horizonte, umas duas, três em Campinas. Nesse tipo de pensão, mas pensão mesmo de oitava divisão. E ela tinha experiência humana devida, não que eu tenha reclamado. Mas eu olhava do lado, aquelas pessoas feias, sabe? E eu falava para ela, madrinha, nesse lugar aqui, no efeito, lá no Betim, é o que eu posso. É o que eu posso. E ela foi de tudo. Criou todo mundo. O que eu sou, é devido a ela, a Deus, muito suor, muito trabalho. Mas a minha tia, eu nunca vou esquecer. Nossa família, ela já era de grandes, todo mundo gostava dela, gosta dela, mas ninguém gosta dela na equipe. E eu nunca vou esquecer, porque eu reformei a casa dela, umas duas vezes, a outra casa lá, e ela falava. Enquanto ela não estava com a alzheimer, ela falava, precisamos acertar. Ela falou isso 200 vezes. Eu não me padrinha, eu não tenho nada que acertar, eu que tenho com a senhora eternamente. Aí ela falava uma coisa que ela usava muito aqui no Zambi, muita gente fala assim também. Ah, então tá bom, é porque, graças a Deus, você está muito bem colocado. Ela falava muito isso. Agora, eu dei muita tristeza para ela. Quando eu fiz o vestibular, quando eu fiz duas vezes o curso em Poste Caldas, em Guaxpé, no Banco do Brasil, e fiz uma vez o curso na Petrobras, lá em Campinas, na Lentão Paulinha, e nas três vezes eu tomei pau. Quando eu tomei pau duas vezes também, em vestibular de odontologia, Deus não deixou passar. Se eu tivesse gerado dentista, com a minha estabilidade manual, que é eterna, eu estaria hoje preso por ter arrancado a língua de algum paciente. Entendeu? Porque eu não sei fazer nada. Só sei falar. Só sei falar. Sou monoglota, meus filhos hoje falam 200 idiomas, mas eu só falo português. E a minha tia, então, a gente alugava uma Kombi, ela pagava parte, então era o Edson Dino, várias pessoas. A gente saía logo cedinho, 5 da manhã, 4 da manhã, para ir para Guaxpé, para fazer o concurso lá, monte de máquina. Eu era isso, até hoje, na tipografia também. E a minha mãe e minha tia ficavam lá esperando, né? Aí, lá pela uma hora da tarde, duas horas da tarde, chegava a Kombi, a revicina, a Kombi, duas vezes, aconteceu isso. As duas pararam, a porta da casa, praça desandrada, 185. Para mim, vai ser sempre praça desandrada. E aí, elas duas olharam, né? Cara, baixei a cabeça. Eu fui mal para a cura, não sabia nada de química, física, matemática, de da tipografia, como é que eu pudesse, como é que eu poderia passar? Aí, elas perguntaram, nada, não. Só se baixar na cabeça, entrava, e de certo, vou chorar. Mas Deus o deixou passar. Mas o que ele ia passar? Se eu passasse no banco do Brasil, pra mim, era mal. Eu queria casar bem antes. Estaria muito feliz aqui com os amigos, aposentado hoje, 2, 3, 4 filhos, sei lá. Mas enfim, eu estou devagando, eu sou bom pra falar, mas agora eu estou me atropelando, porque envolvendo minha tia, não teve ninguém aqui. Enfim, ela morreu. Não tinha mais jeito. Como todos, o Alzheimer, o Alzheimer mata devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E é um sofrimento, uma pessoa que sofre menos, quem sofre mais é a família. E ela, no entanto, em vida, enquanto essa mulher estava trabalhando, vocês falaram rapidamente, eu vou incluir o vídeo dela. Eu lembro que ela pegava a Kombi do tal Vacheira, Vasqueira. Ela dava aula cedo, à tarde, à noite. Eu hoje vivo na internet, vivo, lembro quando era jornal. Ela só lia o diário que se chama de Minas, ou Minas Gerais. Porque ela, de vez em quando, saia lá. Eu já falei para revisar o rapaz, um dia, que é de uma outra geração que eu não conhecia, o Thiago Martins, que nasceu bastantinha aqui perto, mas foi criado em 99, cedo, aqui no Brasil. O jogador do Palmeiras. Conceição Rimboli. Minha tia falava direto de Conceição Rimboli, porque ela era a coordenadora regional da Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais. Então, de vez em quando, viu, saía você que é professora histórica também, de vez em quando, saía Antônia Carlos Jordantes. Agora, a N1 foi para a N2, que eram as letrinhas lá. Aquilo representava 60 reais. A mais, o salário para ela, ficava na hora de gringo. Eu queria ir para a volta. Mas não vai trabalhar mais, não. Você vai vir, que eu vou te dar. Para ela, para minha mãe, para minha avó. Mas não tem jeito. Mas o que eu dei, foi ela que deu. E agradeço a vocês. Eu falei para a Mir, disse, nossa, ela merece, da mesma forma que tem essa homenagem dela, ao colégio total, professor Solanjão de Almeida, que tem que ter, para minha tia Antônia Carlos Jordantes. De vez em quando, eu acho, guardado aí, todo o Natal, todo o canal, todo o Natal, todo o aniversário, ela não mandava, aquela letra, não me esqueço. A letra mais bonita do mundo. Ninguém teve uma letra igual a ela. E um caráter igual a ela. Não quis saber de namorada, casamento. O negócio dela era cuidar da avó. Agora, Beatriz, da minha mãe, carne, de mim, do meu irmão. Depois, Beatriz também, uma prima chamada Ana Maria, que hoje está no céu. Uma santa. Eu pude, sim, retornar um pouquinho, mesmo com a bronca dela. Mas foi 0,1% que ela me deu. Se fosse ela, eu estava na oitava divisão da vida por aí. Talvez nem nisso. Muito obrigado, Veneza. E só informando a quem interessa a vossa que se trata, e eu não posso falar o nome de todo mundo, pela minha tia, pela marca, Antônia Carlos Fernandes, eu trabalho com marcas. Mas é uma sessão gratuita. Absolutamente gratuita. Mas, obrigado por vocês terem me ouvido pacientemente. E obrigado ao nosso amigo de Alfenas, amigo de Smartiviano. Soldado Zeca, que podia estar aqui também para jogar um baralho. E boa noite para vocês. Milton Neves, realmente, você está muito emocionado por essa solenidade aqui, que colocou o nome da sua tia, da sua inesquecível e memorável tia, dona... Antônia Carlos Fernandes. Antônia Carlos Fernandes. Grande amiga da sua mãe. Aliás, quem não era amiga da sua mãe? Minha mãe, Carmen, adorava a sua mãe também. A sua mãe foi uma das melhores mulheres que eu conheci na minha vida. Hoje, eu vim aqui, dia 2 de dezembro, para duas homenagens. Uma para a minha tia, que foi aqui na Câmara Municipal, e uma outra no meu grupo escolar César Coimbra. A Helena Guimarães, Heloísa Guimarães, Magalhães, ela organizou algo lá. Eu sou macaco velho, eu já coração duro. Eu já tive muita emoção positiva e negativa na minha vida, mas hoje eu derreti. 350 alunos, criançada de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, cantando, gritando o meu nome. Ele, inclusive, filmou tudo, vocês vão ver. Aliás, o trabalho do muzambim.com é um trabalho jornalístico perfeito. E eu tento roubar algumas fotos dele, mas ele tem umas travas lá, e eu sou ruim demais manualmente, mas ele tem fotos que me emocionam. daquelas professoras que eu publiquei, eu peguei de você. E lá eu quero agradecer muito, inclusive, autorizei lá mais, eu não vou falar o que já aconteceu, o que vai acontecer. Mas agora aqui, homenagem para minha tia. E eu chorei várias vezes, porque ela me criou. Entendeu? Minha tia foi maravilhosa. Agora, uma coisa que eu não contei, Rato, que envolve você também, porque você gosta muito de futebol. Eu nunca joguei nada, mas antes ali na Praça dos Andradas, antes de ter Paralipípedo, era terra. E a gente brincava de tudo ali na terra, inclusive de futebol. O gol eram dois tijolos. Então, era turma de camisa, turma sem camisa, e o jogo era bem em frente da nossa casa, lá da minha avó Beatriz, e depois da minha tia Antônia. E teve um jogo, que eu estava só assistindo, porque eu não jogava nada, tinha 5, 6 anos. E tinha um jogador chamado Danilo, que eu quero aproveitar a audiência do Muzambim.com, eu quero saber onde é que está o Danilo. Dois caras eu estou atrás. Três caras eu estou atrás. O Deto do Correio, que presenciou a primeira vez na vida, que eu falei no microfone, com o Benidio Dino ali, no velho cinema da Irma. Um filho de um soldado, chamado Laí. Laí, com L. Que morava ali, na descida, em frente ao Hotel São Sebastião. E um outro, chamado Danilo, que envolve a história que eu vou contar. Esse Danilo, ele tinha até uma mancha, assim, no rosto, sabe? Tinha uma mancha no rosto. Jogava bem demais. E ele chegou, ele era o craque da pelada ali, ele chegou e colocou uma carteira do Flamengo. Lembra como é que tinha aqui na guarda de carteira? Flamengo, Vasco, Botafogo. Tinha uma carteira, e botou lá. E ele jogando, estava meio que chovendo, ele jogando lá, e eu tinha uns 5, 6 anos, eu peguei a carteira. Peguei a carteira, enquanto a bola estava do outro lado, a carteira estava servindo de gol, ali, junto com o tijolo. E fui para o fundo da horta da casa da minha avó, chupar a Boticaba, e eu fui olhar a carteira. Quando eu vi a carteira, tinha uns 4, 5 cruzeiros. E com aquele dinheiro, dava para comprar uns 3 pacotinhos de figurinha, e dava para comprar um picolé. Falei, vou ficar com isso para mim, moleque. E pendurei ali num galho, e fiquei chupando a Boticaba. Um pouco vieram minha mãe e minha tia. Porque o Danilo viu que sumiu a carteira dele, e ninguém viu. Mas aí alguém falou, tinha um menino aí, saiu aí, foi para o fundo da horta. Aí, minha tia falou, é, foi o meu tio. Chegou lá, eu estava chupando a Boticaba, ela pegou a carteira, e falou, desce aqui. Porque de vez em quando, quando eu fazia arte, ela me puxava a orelha, igual a Emília Benete, no quarto ano do grupo. Fique sabendo, que esse dinheiro, não é seu. Esse dinheiro, é do moço lá. Ele chama Danilo. A gente não é rico, mas nós também não somos o pobre, a ponto de você pegar, esse dinheirinho. E vai lá, que eu vou te dar, para você comprar. Eu queria só figurinha. Eu vou te comprar figurinha, e o teu, que bom, tinha chegado, que bom em Muzamin. Que eu chupava sorvete, só do Nen Card, que do lado aqui da Câmara Municipal, onde estamos gravando. Então, ali, tem uma revista que eu vou te dar, a revista Mídia, lá de Guaxupé, que fizeram comigo. Eu agradeço a minha avó Beatriz, a minha mãe Carmen, e a tia Antônia, porque as três me ensinaram a ter vergonha na cara. Ela falou, a gente não é rico, mas também não é pobre. Mas o que a gente tem, é nosso. O que não é nosso, não é nosso. Não se meta. E puxou minha orelha.